Loja Nerd Over, computadores e periféricos com qualidade ótima e um preço muito barato pra você que é fã aí de computadores. O link tá aí na descrição. Compre um PC pronto ou monte seu PC entrando em contato com a loja via e-mail. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um novo jogo de guerra que foi lançado aí recentemente na Play Store, na verdade ele foi lançado aí numa beta e não na Play Store mas é um game pra Android que em breve também vai ter lançamento pra iOS. Falo pra vocês ali do jogo épicamente épico chamado Forces of Freedom, no caso Forças da Liberdade. O jogo tem uma ideia no estilo arma 3 de guerra que lembrou até um pouco o BF1 pelo fato dele ter ali uma ideia mais antiga, uma ideia de guerra ali um pouco mais antiga. Eu achei bem interessante ali o game e queria mostrar ele aqui pra vocês. Eu vou deixar o link do jogo na descrição, no caso pra você baixar via Mediafire. Você vai baixar uma demonstração aí do game e eu não sei até quando vai ficar válido porque como eu falei é uma beta do jogo que foi liberada. Ele vai ter lançamento em breve e tá com uma ideia sensacional. Nele a gente vai ter os mais diversos modos de jogo, seja aquele modo ali Team Deathmatch ou modo Capture the Flag, entre outros, com mapas grandes de mundo aberto. Então é bem interessante. Ele lembrou muito ali Battlefield 1 ou Battlefield 3 também. Não lembrou muito BF4, cara, mas lembrou bastante ali BF1 pelo fato dele ter um mundo aberto ali pra gente explorar, ter um cenário ali mais estilo 2ª, 1ª Guerra Mundial e lembrar bastante ali essa ideia de guerra. Mas a diferença ali dos outros jogos é que ele é em terceira pessoa. Então esse daí é um grande diferencial aí pros games. Eu acho interessante um jogo em terceira pessoa de TPS pra Android porque a gente não tem muitos aí tão bons. E eu achei que esse game vai realmente revolucionar ali a história dos jogos de Android. Bom pessoal, basicamente é isso. O jogo tá de graça. Eu vou deixar vocês aí com uma gameplay do game pra vocês darem uma olhada ali pra ver como é que ele tá e tirarem ali as suas conclusões. Bom, não esquece de passar na nossa loja parceira que é a loja Nerd Over. O link dela vai estar aí na descrição. Lá você encontra PCs gamers baratos pra comprar e também periféricos com teclados, mouses, headsets e monitores. Se você quiser um notebook gamer lá vende também por um preço bem barato que realmente vale a pena e é um diferencial aí de outras lojas do mercado. O link tá aí na descrição pra quem quiser tá dando uma olhada. Bom pessoal, basicamente é isso. Deixa seu like, compartilha o vídeo e bora pra gameplay. Tchau. 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 Bom pessoal, basicamente é esse daí. E é o jogo Forces of Freedom que tá de graça aí pra vocês baixarem. Já teve a sua beta liberada e provavelmente vai ter lançamento ainda nesse ano. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu like e também de comentar aí o que você achou desse game. Bom, tamo junto sempre. É nóis. Valeu, Ifá. Falou. Loja Nerd Over. A melhor loja pra você montar o seu PC com qualidade e um preço muito barato. Links na descrição. Tchau. 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 Tchau.